O carnaval já passou, mas a folia ainda não acabou na cidade. Muitos blocos e bandas desfilam nesse fim de semana. Hoje na Zona Sul tem a Bandinha de Ipanema. Vamos voltar ao vivo com o repórter Eduardo Tchau, que está lá em Ipanema. É a versão infantil da banda, né Tchau? Exatamente, Ana Paula. Aqui, adulto, hoje na Praça General Zório, só entra acompanhado de criança. Sem criança não entra. Olha como a banda está animada. Claudio, a previsão é trazer o que para a festa hoje? A previsão nossa é que a praça fique repleta de crianças, não apenas de Ipanema, mas de toda a cidade. É a festa da criançada, com muito confete, serpentina, muita alegria, que as crianças oferecem todo carinho em nós. É isso que a gente espera. Acompanhe mais um pouquinho aqui, um pouquinho mais da banda. O assunto também é carnaval, agora no bate-papo. A porta-bandeira Selminha Sorriso conta ao repórter Ednei Silvestre os segredos da campeã beija-flor para ganhar tantos campeonatos. Selminha está há 13 anos na escola de Nilópolis, colecionando vitórias e conquistando público com simpatia e muito talento. O RJ de hoje fica por aqui, a gente se vê logo mais na segunda edição da RJ, depois de Desejo Proibido. Até lá, boa tarde. O RJ de hoje fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto